Beleza pessoal, estou de volta, mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Participei aí da Madrugada Opressora, com o Alex Kaleidoscópio, e foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Quem não conhece o projeto do Alex, o Madrugada Opressora, é um espaço que o Alex disponibiliza para quem quiser entrar, conversar, bater papo, defender suas ideias, até teve um cara que estava lá, apareceu lá pela Madrugada Opressora, um internauta lá e o cara começou a criticar, e assim, eu achei interessante que as pessoas não tem uma crítica lógica, tem a crítica pela crítica, tem a crítica pela crítica. E a gente está vendo aí, não tem notícia boa, não tem notícia boa pessoal, a verdade é essa, a verdade nua e crua é essa, não tem assim, ah, uma notícia boa o Brasil, poxa, você só vê coisa ruim, você só vê, ah, mas se você for pegar o viés do governo e de quem defende o governo, está tudo maravilhoso, super cadastro, né, a União perdendo terra, está tudo ótimo, está tudo perfeito. E aí, você vai ficar até paranoico, poxa, de um lado tem pessoas dizendo que está muito ruim, e de outro tem pessoas dizendo que está muito bom, mas o bom da dialética é isso aí, você ouve uma opinião, ouve outra e você vai formando a sua opinião, né, a verdade é essa, você é que vai formando aí a sua opinião. E hoje de manhã eu estava vendo o áudio, né, estava vendo o vídeo lá do áudio do Silas Malafaia, áudio vazado do Silas Malafaia, aonde ele fala que não vai abrir espaço nas redes sociais dele para falar mal do Bolsonaro. Ô, Silas Malafaia, não é falar mal não, é falar a verdade, meu querido. Cadê você que ficava gritando, espravejando com as ações da esquerda? Tá mudo, né? Tá um cordeiro mudo. É brincadeira, hein? Se o Haddad tivesse aprovado esse cadastro que vai pegar todos os brasileiros, ó, o povo tá aí, ó, vai pra rua ou foi pra rua, né, porque esse vídeo tá sendo gravado no domingo, domingo 17, né? Ah, tá cheio de manifestação, o povo vai pra rua, ó, olha que hipocrisia, né? O povo vai pra rua porque o Toffoli tá com os dados de 600 mil pessoas. ó, fazer igual o cara do canal do otário, ah, que legal, tá bom, aham, e o presidente Bolsonaro que juntamente com o Paulo Guedes assinaram um decreto, por esse decreto, dois decretos, 10.046, 10.047, por esse decreto o governo terá acesso aos dados biométricos, genéticos, de palma da mão, de íris, de jeito de andar, de todo, todo brasileiro. Duzentas milhões de pessoas. Eu não vi, eu não vi o Queixada de Jumento falar nada sobre isso, eu não vi ninguém falando nada sobre isso, ninguém, claro, né, ninguém fora do universo de idólatras, porque hoje o presidente Bolsonaro virou uma religião, viu? Você fala mal de qualquer coisa, mas você não pode criticar o governo. Virou uma religião, é uma religião, a religião do nosso Santíssimo Presidente, que não erra, que é infalível. Aí quem começa a abrir o olho, eu tava até vendo o Ícaro, né? Ô Ícaro, um abraço pra você, Ícaro, tá começando a abrir o olho, hein, Ícaro? É, Ícaro, talvez não seja tudo aquilo que você pensava, hein, Ícaro? Quem não conhece o canal do Ícaro, é Ícaro Teixeira, ele é de Brasília e ele era um ferrenho defensor do Bolsonaro. Agora ele tá meio que botando o pezinho no chão, tá começando a ver, tá começando a entender o jogo, né, que o jogo tem algumas regras que foram burladas. Mas, em relação aos áudios do Silas Malafaia, né, aí eu fui atrás de saber do SESI, né, mas quem será o presidente do SESI? Aí eu fiquei sabendo que ele já era o presidente da indústria, né, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Aí eu fui olhar dentro da transparência do SESI, porque o Silas Malafaia, ele dá um dado interessante, o salário, o salário do diretor nacional aí, do Conselho Nacional do SESI, é de 60 mil. Aí não tem conselho que dê conta, filho. 60 mil, o que que esse ungido vai fazer lá pra ganhar 60 mil? O que que esse cara faz pra ganhar 60 mil? Me diga, pelo amor de Deus. Eu prendo pessoas que cometem crimes, tá? O carteiro entrega a carta na tua casa. É muito importante essas duas atividades. O juiz julga. O motorista de ônibus conduz as pessoas até o trabalho, que é as pessoas que usam o transporte público. O farmacêutico vai ali e te atende no balcão da farmácia. O que que o cara do Conselho Nacional do SESI faz pra ganhar 60 mil reais? Alexandre, você é um invejoso. Não! Eu não sou invejoso, não. Eu sou realista. Sabe por quê? Porque o sistema S recebe verba público, a queridão. Se o presidente tá nomeando o cara, é porque tem dinheiro público. Se tem dinheiro público, eu queria saber. Por que que o cara ganha mais que o salário de um deputado? É, ele ganha mais que o salário de um deputado. Ele ganha mais que o salário de um senador. Salário, né? O salário, só o salário, né? Eu não tô falando dos penduricalho, não. Tô falando do salário. Então, alguém aí em sã consciência, alguma mente iluminada, por favor, me diga, o que é que o presidente do Conselho do SESI faz pra receber uma remuneração de 60 mil? Ah, mas não é só ele, não, queridão. Eu fui olhar na transparência do SESI, aí tem lá gente ganhando 40 mil. Acessou. Acessou. Aí o sistema S vai pelo ralo mesmo, meu filho. Aí não tem como manter o sistema S, não. Como é que você mantém o sistema S? Pagando 60 mil reais pra um diretor, 40 mil reais pra assessor, e segue em relação. Aí o assistente, quando você vai lá no site da transparência do SESI, aí o assistente ganha míseros 2 mil reais. Ah, por que que não dobra, então, o salário do assistente? Melhora a vida do pobre. Já que o cara que faz 60 mil reais não é pobre, nem aqui, nem em lugar nenhum. Ô, Alexandre, você tá com inveja do salário de 60 mil? Cara, tô. Tô morrendo de inveja. Tô morrendo de inveja de você, de mim, que paga pra sustentar o sistema S e tem que ver um salário de 60 mil. Que que o cara faz pra ganhar 60 mil, gente? Nossa, é um cargo importantíssimo demais. Aí o Silas Malafaia revela mais o que no áudio dele? Ah, movimenta bilhões. Tem um salário de 60 mil. Você tá vendo como é que é a coisa pública, que é tratada? E isso que eu tô pegando a fala de alguém que não tá por dentro. Que tá só falando o que é. Ou seja, ele também ouviu falar. Engraçado que na transparência lá do SESI, não aparece o salário do presidente, não. Viu? Na transparência lá do SESI, o salário do presidente não aparece. É um salário que não aparece. Então, pessoal, tem alguma coisa errada nesse país? Tem. Ah, tem. Como tem? Sinceramente, tem. Nossa, a câmera deu uma falhada aqui agora. Sinceramente, tem. Então, eu quero deixar aqui registrado a minha pergunta. E o título do vídeo vai ser Por que o diretor do SESI, segundo o Silas Malafaia, né? Por que o diretor do conselho do SESI ganha 60 mil? Por quê? Eu vou tentar lembrar de colocar esse vídeo com esse nome. Por que o diretor do SESI ganha, do conselho nacional do SESI, ganha 60 mil. Pessoal, o Brasil tá de perna pro ar. Mas essa farra com dinheiro público já acontece há muito tempo. E eu e você temos que aceitar. Acessor lá, ó. Tem uns cinco cargos de assessor. Se eu não tô enganado, cinco a quatro cargos de assessor acima de 40 mil. Ah, ó, perdão. Acima de 30 mil. Ou seja, o cara é só assessor, ele já tem um salário de 30 mil. Porra. Caraca, velho. Tem alguma coisa errada comigo. Eu sou muito incompetente mesmo. Porque eu sou um policialzinho, militar que não ganha nem isso. Nem um terço disso. Mas, claro, se falar em aumentar a remuneração de trabalhador, de policial, aí não tem verba. Mas pra dar dinheiro pra um e pra outro, aí tem dinheiro. Durma com esse barulho. Pessoal, Deus te abençoe. Bom domingo. Porque hoje é domingo. Valeu.